Eu nunca tive um dia na minha vida que eu estivesse cansada e começasse a treinar e depois eu falasse ai que eu vou, eu treinei. Não, é sempre o contrário. É sempre assim, graças a Deus eu fiz o meu treino. Então a hora do treino é justamente isso, a hora pra mim, a hora pra me concentrar aqui e o resto vai ter que esperar. Não, é sempre o contrário.